Esse aniversário que você, em janeiro, né, você completou 65 anos, essa idade é uma idade que a maioria dos brasileiros gostaria de estar aposentada, em casa, desencanado da vida, né? Mas, essa semana o Chico Buarque completou 80 anos e está na ativa. O Mick Jagger é um exemplo de que todo mundo vai fazer 81 no mês que vem. Você se vê como um artista dessa linhagem, de que nunca vai largar o palco? Eu me vejo, sim, porque eu acho que, primeiro, como ator, é interessante porque a gente tem personagens pela vida fora, né? E como músico, eu acho que eu continuo buscando novos desafios, né? Compondo outras coisas, abrindo novas parcerias e a coisa do palco, né, de estar com o público na frente, isso aí é o meu combustível de vida também. Então, eu não vivo sem isso.